Você já se perguntou por que o seu Instagram ainda não dá o resultado de vendas que você esperava? Tenho certeza que você já ouviu sobre a importância de ter uma presença digital, de estar onde seus clientes estão. E a verdade é que hoje, para a maioria dos negócios, os clientes estão no Instagram. Mas certamente não basta apenas estar lá. Criar uma conta para a sua empresa, postar só os seus produtos ou oferecer apenas os seus serviços e esperar que os clientes cheguem até você, já não é mais suficiente para alavancar suas vendas na plataforma. Em um mercado cada vez mais competitivo, você precisa se destacar para vender mais. E para se destacar por lá, é preciso criar conteúdo de valor, entreter e gerar relacionamento com os seus clientes. É através desse relacionamento que a gente consegue transformar o Instagram numa ferramenta de vendas super poderosa. Mas se você ainda não sabe como fazer isso, não se preocupe. Eu criei uma oficina com tudo o que você precisa saber para vender cada vez mais no Instagram e eu quero te ver por lá. Então a gente se vê na semana temática de empreendedorismo.